Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Vanessa. Eu sou o Bruno. E você está no canal... Que não tem nome aí. Galera, hoje vai ser um dia muito, mas muito legal aqui no nosso canal. Vocês vão adorar esse vídeo. A gente vai fazer um tour muito legal aqui pela cidade de Fafi, aqui em Portugal. Iremos conhecer aí uma festa religiosa, considerada a festa mais importante aqui da cidade de Fafi, que fica no distrito de Braga, que é onde a gente está instalado agora. E aí o nome da festa é de Nossa Senhora da Antime. E o que significa isso? Significa que... Peraí! Calma! Vocês estão muito apressados. Galera, antes de vocês verem todo esse conteúdo muito legal, já dá aquela moralzinha pra gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que a gente só vai liberar esse vídeo pra quem estiver inscrito. Então, 10 segundos aí pra você se inscrever no canal. Não se inscreveu? Simbora! Percebam que aqui a cidade é uma cidade bem tranquila, muito pacata, muito bem conservada, e a educação das pessoas aqui é impressionante. Pisou na faixa? Aí, galera, para, galera! Como é que é na sua cidade do Brasil? Pelo menos na nossa cidade pisou na faixa, você é xingado, joga uma pedra em você. Ó, mais uma vez a gente tá passando aqui na faixa, e os carros estão parando. A gente se sente importante, não é? E aí, tchau! A gente está falando muito sobre a festa também O tema do vídeo é sobre essa festa Mas não tem como a gente deixar de falar De como essa cidade aqui é bonita Apesar das pessoas daqui do YouTube passarem a imagem Como se fosse uma cidade pequena Mas é impressionante como essa cidade é evoluída Como tem coisas boas Como tem equipamentos de lazer aqui para as famílias Olha só o tamanho desse parque aqui Você pode trazer seus filhos Sua família fazer um piquenique aqui Apesar do sol, mas está bem agradável aqui A suadeira porque é normal, pode estar fazendo Menos 10 graus, eu estou transpirando Então tem muitas coisas legais aqui para vocês E vocês vão ver tudo com a gente É ou não é? A gente não tem Kathy A gente não tem que fazer A gente não tem que fazer A gente precisa de todos A gente não tem que fazer Música Música Galera, acho que a gente chegou cedo demais na festa. Todo mundo ainda brinca as barras. Na verdade é horário de trabalho aqui ainda, né? É, as pessoas estão começando a chegar agora. O Bruninho agora vai brincar. A gente vai colocar ele num brinquedinho aqui. A gente vai tentar ficar mais tempo aqui na festa pra vocês verem como é agitado aqui. Esse sol tá aparecendo até. A gente fala cedo, né? Porque a gente tá acostumado a esse sol sempre em três, quatro horas da tarde no Brasil. Mas já são seis e meia, né? Seis horas. Seis horas da tarde. Muitos estados aí no Brasil também ficam assim. Mas aqui o sol se põe perto das dez horas da noite. Música A festa de Antime tem como referência o ano de 1736 quando a Nossa Senhora da Antime fez uma aparição na freguesia de Faf e Antime, no Monte São Jorge. Então por ter tido essa divisa entre as duas cidades acabou que eles compartilham essa festa que é dita por uma mais importante da cidade. Então a festa começa em Antime e a Santa vem descendo o Monte até chegar em Faf, onde duram três dias de festa. Música E aí, Gigi, gostou? Gostei. Tá cansada? Qual é a sensação? Cansada. Mas é muito legal. Fala aí pra galera o que tu tá achando o parque. O parque é praticamente nosso, galera. Só tem gente aqui. Tô muito suíta. Legal. Isso aí, o parque é praticamente nosso. A gente chegou cedo hoje aqui. Como eu falei pra vocês antes. E é muito legal. Não sei nem se a gente vai pagar por esse direito autoral dessas músicas aí. Mas agora o nosso piloto quer vir aqui. E aí, pai? Você quer pilotar um carro? Fala aí, galera. Tem um laranja aí. Um laranja? Mas eu só vou pilotar se eles quiserem o quê? Deixarem o quê? Deixarem o like. E o que mais? Se inscrever onde? No canal. Fala aí pra eles. Se inscrever no canal. Muito bem. Fala. Tchau, galera. Tchau, galera. Fui. Vai, pai. Vai, pai. Galera, tamo de volta. Decidimos voltar no outro dia, porque as pessoas daqui falaram pra gente que o calor mesmo da festa é hoje, que é sábado. Vejam como tá a movimentação aqui da rua. Muita gente aqui na cidade se deslocando pra lá. Na verdade, a gente já vai entrar aqui na rua porque tá fervendo. A coisa tá boa. Chegamos muito cedo ontem. A gente até tava estranhando, né? Que o parque era nosso. Mas aí a gente percebeu ontem que a festa começa a aquecer mesmo a partir das 10 horas, né? 10 horas da noite. São 10 e meia da noite aqui agora. São 10 e meia. A gente tá indo lá e vai levar vocês com a gente. Vamos junto? Ó, não esquece de deixar o like, hein? E vejam a diferença da energia que a gente veio ontem pra hoje. Até difícil de ouvir a nossa voz. Tanto barulho que a gente tá fazendo aqui agora. Muito diferente, bem animado. A gente tá se esbarrando aqui com vários brasileiros. Portugal virou uma colônia brasileira. Mini Brasil, é. A gente vai tentar mostrar tudo aqui pra vocês em detalhes pra que vocês curtam o máximo dessa parte aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tava tudo muito bom Tudo maravilhoso Ih, vai me enquadrar Vai pedir casamento aqui agora, galera Não, mas a gente tem que voltar pra dieta Meu Deus do céu Se deixar, a gente fica aqui É sério Estamos de férias, né, galera? A gente pode sair um pouco da dieta nas férias Mas aí a gente já vai visitar algumas academias Aí eu vou fazer um tour com vocês pelas academias Se vocês quiserem, manda aí mensagem aqui pra gente Manda direct no Instagram da gente Vou colocar aqui no Instagram Tanto meu quanto o de Vanessa Pra vocês começarem a nos seguir E comenta aqui no vídeo também Mais uma vez eu tô pedindo pra você colaborar com a gente Coloca o título do vídeo que você quer fazer Você quer ver a gente gravar aqui pra você E a gente vai fazer com muito carinho, muito amor Muita afim e muita dedicação pra você E aí, estão gostando do vídeo? Estão gostando dessa empreitada, desse tour que a gente tá fazendo Desde o primeiro momento aqui, saindo de Recife? Deixa o like, comenta, se inscreve no canal Eu acho que essa é a nossa missão aqui com vocês aqui agora É trazer vocês pra mais perto da gente cada vez mais É, a gente tá bem feliz É um começo de tudo, né? Ninguém aqui tá com prática nisso Então vai ser um crescimento aí junto com vocês E é isso A gente quis aí trazer vocês um pouquinho aí Com a gente nessa festa Que realmente é uma festa muito bonita Tem coisas muito legais aqui E eu espero que vocês tenham gostado De estar conosco e com a nossa família E simbora que vai ter muito mais vídeos aí E vários temas E que a gente consiga aí fazer essa corrente do bem É, a gente vai ficando por aqui, galera A noite tá só começando A gente vai tentar gravar mais alguns takes aí pra vocês Espero E Vanessa também tenho certeza que espero Que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Tamo junto Tchau 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 Obrigado.